O Imomar Caxias recebeu uma mobilização importante e que vai ajudar a reforçar o estoque de sangue. Como fazem a cada ano, os rotarianos se juntaram e dentro da campanha Doe Vida em Vida fizeram um mutirão de doação de sangue. O momento é de colaborar com a vida do próximo. Esta já é a segunda vez que Juscelene Márcia faz a doação. Doar sangue é um ato voluntário, é um ato de amor, você ajuda o próximo. Uma pessoa doando ajuda mais quatro pessoas, ou seja, ela salva mais quatro vidas. Então, doar sangue é um ato de amor. Então, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Hoje eu estou aqui para doar para quem precisa, mas pode ser que amanhã eu ou uma pessoa próxima a mim esteja precisando. A expectativa é que a campanha, que tem duração de dois dias, consiga mais de 80 bolsas de sangue só em Caxias. A campanha Doe Vida em Vida é uma parceria com os clubes do Piauí e Maranhão, Codói e Coelho Neto, que tem o objetivo de arrecadar sangue para a doação e transfusão em outras cidades, em todo o Maranhão e Piauí também. O Emomar incentiva esse tipo de mobilização. Além disso, para se fazer uma doação, a pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos e deve pesar acima de 50 quilos. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto e menores de 18 anos só podem doar com o consentimento formal dos responsáveis. Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres do pós-parto não podem doar temporariamente. A demanda aqui é muito grande. Nós estamos precisando de sangue. A gente abastece não só Caxias, como 45 municípios. Então, assim, nós sempre estamos precisando de sangue e pedindo não só o Rótari, mas a todas as outras instituições, tanto privada como pública. E ajude, contribua com o Emomar para que nós possamos salvar vidas. Porque por conta dessa pandemia, o estoque do Emomar realmente está muito comprometido. E a população é que pode nos ajudar nesse trabalho de salvar vidas.